Novos flows, novos planos, anti-herói, novo Thanos Mesmos pés, novos tênis, outro bolso, mesmos manos O conceito que colhemos, é o respeito que plantamos Acredita, nós podemos, olha a grana que contamos Foi agir num bloco que nem time, focado em nunca perder o time São vários sabores igual balafine, se é doce ou amargo, tu que sabe Ofereço luz e ela quer sabre, se abre pede Gustavo e me morde Querer até o capeta quer, fazer acontecer só Deus que pode Eles falam no som, eu realizo, eles falam que são, eu realeza Tô focado no pão, eu nunca briso, por isso foi mais fácil encher a mesa Nada disso, é só meu, sempre divido Cende a vela pra manter a chama acesa Sou lá do tratorado, eu não deslizo Se sua gang tentar, não sai ilesa Aonde ninguém pisa, nós que anda Fé em Deus na minha nova e minha umbanda Ocusão não esquece quem que manda Enquanto você faz meme, ela me mama Pra suas dúvidas, eu sou a própria fé Se preciso, ajo como um parafal Não me escondo atrás dos meus soldados Sei que quem puxa a tropa é o general Pensa em nós Bônus menor pra vestir Nike Pra ter os que latir É pro povo da gui sorrir Fala que é nóis Fala que é nóis Vão dizer que tu é da FAQ Mas isso é fake Só fiz o povo daqui sorrir Ganhei um por um, jogo treino Então me desfidi quem é o trono Zero grau na pista, eu não tremo Essas ruas ainda tem o dono Nós nem começou essa demo Quando tropeçou, levantamo Mar inquieta, eu não largo o remo Vocês faz, mas não são do ramo Joga muito pra cor da campeão Não só do milíder, que não é Josh Bieber Vamos estampar o livro de história, amê Não só medição da revista Billboard Quando nós dá os man é Black Panther Quando nós vira as costas, saudão fear Pior a cada ano é tipo o PIB Nós é o ninguinho lá, tu é o pique Coloco pra fora o que vem da alma Alma inquieta, então causa o ver da FAO Faz barulho igual os plantão no Plim Plim Simplesão que nem programa local Libertaram demais pros liberal Na minha conta eu já tenho milharal Mas só durmo se o irmão acordar E não tiver mais meu emprego em funeral História tipo cordas no varal Que não são sobre prova que é viril Meu lado frágil vai falar mais alto Porque a vida me corta é um esmeril Foco no que vai me fazer imortal Me distrai as curvas dos seus quadris E que no dia do meu funeral Só não esteja de porte quem não quis Pensa em nós 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 Pensa em nós